Boa tarde senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para apresentar um novo reforço do Figueirense. É o meio atacante Lucas Lourenço, que está vindo do Botafogo, cedido para nós pelo Santos. Estava no Botafogo de São Paulo, retornou o Santos e o Santos emprestou para o Figueirense. O Lucas vem com o aval do Paulo Baia, com quem já trabalhou. O Paulo indicou ele para nós, nós fomos atrás, nós temos o Lucas. E vem suprir a carência do outro meio atacante que nós tínhamos, que foi o Marguinho que acabou saindo. Então o Lucas chega nesse momento para nos ajudar nessa campanha atual na CLC, em busca da classificação. Em nome de toda a direção do Departamento de Futebol, já foi apresentado aos atletas do ano, muito bem recebido. Passou pelo tradicional corredor daquele ontem, então foi agraciado. Seja muito bem-vindo conosco aqui. Esperamos que você tenha sucesso e nos ajude nessa busca da classificação. E depois, no seu acesso, que o Figueirense merece e precisa. E aproveitando o ensejo, eu já queria conclamar o nosso torcedor para domingo nos apoiarem. Virem ao Scarpelli, voltar e fazer aquela festa bonita. Que será fundamental esse apoio, um 12º jogador em campo, para que nos possibilite esses três pontos, que são tão importantes nessa tabela de classificação, que está tão igual, está tão disputada, tão competitiva, que essa vitória em casa vai ser muito importante para as nossas predições dessa competição. Então, 16h30, domingo, todo mundo no Scarpelli. Eu queria passar aqui as mãos do Lucas, nosso manto, seja muito feliz com ela, vai, e ela caiu muito bem em ti. Certeza. Que tu venha para somar esforços ao nosso grupo aqui. Ok, vai. Seja bem-vindo. Tu já trabalhou com o Paulo, e agora tem esse novo desafio aqui. Eu queria que tu falasse um pouco dessa tua relação com ele, com onde tu trabalhou lá no Botafogo, e também como é que foi a relação com a tua chegada já, porque a gente foi ver na terça-feira, passando, tomando umas borradinhas ali, a brincadeira que virava, enfim, falasse um pouco de tudo isso. Boa tarde. Então, tive uma passagem com o Paulo lá no Botafogo, fiz a pré-temporada, joguei o Paulista com ele, tive uma sequência muito boa de jogos com ele, tenho um carinho pelo Paulo também, deu oportunidade, cheguei aqui também, todos me receberam bem, o Paulo já me colocou no corredor, mas estou feliz de chegar aqui, espero dar uma boa sequência. Bom, o Figueirense vai jogar no próximo domingo, acho que o torcedor quer saber se você, se você já saiu no vídeo, se está pronto para entrar em campo, e o que que tu já sabia do Figueirense, o que que tu conhece do Figueirense? Então, eu estou pronto para jogar, se sair no vídeo eu estou pronto sim, para entrar em campo, ainda restam algumas situações burocráticas, que não sei se vai estar a tempo da janela, mas se sair eu estou pronto, estou bem para jogar, e não tem o que falar do Figueirense, torcida maravilhosa, camisa pesada, então isso me motivou a vir, e obrigado pelo acesso também, né, que não tem como vir para vestir a camisa do Figueirense, e não querer o acesso, não querer coisas grandes. O que seja bem-vindo, fala um pouquinho para o torcedor do Figueirense, das suas características, né, pessoal que ainda não te conhece bem, fala um pouquinho, o que pode esperar de você dentro de campo? Então, para quem não me conhece, sou um meia, de bastante posse de bola, gosto de dar bastante assistência a passe, também jogo de atacante, né, Então, minhas características são essas, e espero também demonstrar com raça e personalidade dentro de campo. Quando tu foi especulado, ali, anunciado, saíram algumas fotos tuas com o Rodrigo, fizeram a base junto com o Santos, né, e eu queria que tu falasse um pouco dessa tua relação com ele, enfim, o que também pode se esperar de ti, agora, porque o torcedor não te conhecia muito bem, né, então, a partir de agora que ele vai começar a te conhecer nesse... Então, em relação ao Rodrigo, tenho uma amizade de anos, joguei há muitos anos com ele lá no Santos, na base, e o torcedor pode esperar de mim, foi o que eu falei, eu quero dar o meu melhor, tenho qualidade, acredito que, com a sequência, eu vou encaixar, e eu venho para dar o meu melhor e conseguir o acesso, ajudar a equipe, que é o mais importante. Quando tu falou em conseguir acesso, mas e os teus objetivos pessoais aqui no clube, quais são? Cara, meus objetivos pessoais, acho que é pegar uma sequência de jogo que acredito que eu preciso, e, consequentemente, eu acho que, consequência, eu vou mostrando o meu potencial, e é isso, e eu acho que o mais importante é, para mim, hoje, é o objetivo do grupo em si, que é o acesso, e o resto vai ser consequência de um bom trabalho. Lucas, você começou muito cedo lá no Santos, eu acho que no Sub-11, né, que foi o seu primeiro lá, é sempre considerado a joia do peixe, e você foi emprestado para alguns clubes, né, e não se firmou em nenhum deles, o que está faltando, o que pode ter, você já está atrapalhado de se firmar nesses clubes, e será que agora no Figueirense, será o clube que você vai se firmar? Então, comecei no Santos bem cedo, foi até um pouquinho antes, com 7 para 8 anos eu já estava lá, tive uma base inteira, acredito subir também novo, tem aqueles altos e baixos, que é normal, acho que dá idade, e tive alguns empréstimos, tive altos e baixos também, como eu falei, mas eu não tive uma sequência de jogo, aonde eu passei, e quando eu estava tendo uma sequência que foi no Botafogo com o Paulo, ele acabou saindo, e acabou vindo adios que não me deu uma oportunidade, mas estou aqui, como eu disse, para ter uma sequência legal de jogo, e mostrar meu potencial. Tu conhece o Paulo, obviamente, mas eu queria te falar se tu conheces mais algum outro jogador que tu já tenha jogado junto aqui nesse elenco, e também a busca pelo primeiro gol como profissional. Sim, com certeza. Não, conheço o Rai, o lateral, conheço alguns outros jogadores, o menino que está no Red Bull Bragantino também, joguei contra ele, tem alguns, a maioria também já joguei contra, não é segredo nenhum, sei da qualidade de todos, mas também buscar o meu primeiro gol, com certeza, e eu acredito que vai sair, estou confiante. Bom, o Bairro prometeu que se tivesse acesso ali, ele ia tirar o Bairro até o Mônio. Então ele vai ter que tirar, porque a gente vai mais firme. Você veio, né, claro, conversou com o Paulo Bairro, né, você já conhecia o jogador, você falou do Rai, o lateral chegou agora também, mas você chegou a conversar com outra pessoa daqui, para conhecer a cidade, saber um pouco mais do clube, você chegou a comentar com alguém, ou quando o Paulo te ligou, conversou contigo, ah, não, vou para o professor. Não, em relação ao Paulo, quando ele me ligou, eu fiquei sabendo, até pelo peso da camisa, acho que dispensa comentários, acho que todo mundo conhece a história do Figueirense, então eu vim super motivado, não só pelo Paulo, mas também pela equipe que eu estou acompanhando os jogos, sei que tem qualidade, e como eu falei, acho que não tem outra coisa a não ser a busca do acesso realmente. Dá para fazer alguma promessa, se você saiu pelo menos no primeiro gol, porque aí é um objetivo mais fácil, mais próximo, digamos assim, do que um acesso, tem alguma promessa e pode fazer? Cara, eu não digo promessa assim, né, porque a única coisa que eu prometo é dar o meu melhor dentro de campo, ajudar meus companheiros, e eu tenho certeza que o gol vai sair, mas com calma, sem essa pressão, porque senão, às vezes, as coisas não acabam fluindo, mas o meu melhor dentro de campo é prioridade, eu vou dar o meu 100%. Lucas, para a gente fechar, que deixasse um recado para o torcedor do Figueira. Fala, torcedor do Figueira, que é o Lucas Lourenço, estou chegando aqui no clube, pode contar comigo para o resto da temporada, vou dar o meu melhor, espero que juntos a gente consiga os nossos objetivos na temporada. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.